Quando a noite começa Mas ninguém, você não quis meu carinho Volte meu amor, não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor, quero você perto de mim Volte meu amor, não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor, quero você perto de mim Eu bem sei que o destino ensina a viver E a vida também tem tristeza Esse alguém que você julga ser seu amor Pode não ser tão sincero E assim você vai viver feliz Junto de quem não lhe ama E eu sozinho pensando em você Vivo esperando, esperando Volte meu amor, não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor, quero você perto de mim Volte meu amor, não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor, quero você perto de mim Volte meu amor, não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor, quero você perto de mim Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL